Tem um problema à frente. Em março está previsto um crescimento chegando perto de uma pandemia de dengue no Brasil. Se não em todo o país, no centro-sul isso aí é certo. Ainda vai ter... As últimas três semanas de verão vem junto com uma temporada de chuvas, por mais louco que esteja o clima. Fala assim, poxa, mas o que tem a ver a pandemia com a pauta trabalhista? Tem alguns problemas aí. Um deles é que a Anvisa foi destruída. E tem concurso emergencial aberto para compor as vagas da vigilância sanitária. O outro é que o programa de erradicação da dengue depende do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, esse que é a ministra Anísia, ela é alvo do centro. E se eu entendi bem o que está acontecendo, o governo recuou.